O CONCÍLIO DE JERUSALEM O CONCÍLIO DE JERUSALEM O CONCÍLIO DE JERUSALEM Será que vamos falar de assuntos administrativos, pastor? Ou será que... Mas deixa-me já dizer-te que foi a primeira sessão da Conferência Geral. É verdade, é verdade. Ou podemos dizer ao contrário, que as sessões da Conferência Geral de hoje são concílios. É verdade, também são concílios. E a própria Igreja, na sua estrutura, também tem concílios anuais na ausência da sessão quinquenal. Mas a minha pergunta é esta, pastor. Vamos falar de assuntos administrativos? Ou vamos falar de como a administração ajudou a resolver um problema que não era administrativo? Incluído mais para a segunda opção. Portanto, havia um problema ali na Igreja e a Igreja teve que se organizar para isso. Bom, talvez para percebermos um bocadinho melhor e entender a razão destas perguntas e desta introdução que estamos a fazer, temos que perceber que a Igreja, tendo começado com 12 homens ou com 120 e depois espalhado, não tinha uma grande necessidade de organização. Era fácil todos os membros da Igreja se contactarem, conversarem entre si, estavam todos no mesmo local. Isto à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com os princípios da Igreja Adventista. Estavam todos, basicamente, no mesmo sítio ou a uma distância relativamente próxima. Só que quando a Igreja começa a crescer e milhares começam a entrar dentro da Igreja, isto deixa de acontecer, isto deixa de existir. Quando vemos, como vimos na semana passada, que Paulo e certamente outros missionários começam a ir para partes distantes, como ilhas no meio do Mediterrâneo, com uma parte da Turquia, que hoje nós chegámos lá em duas horas, mas naquele tempo demorava dias e dias a chegar lá, já não era tão fácil quanto isso manter a proximidade entre todos os membros. Ainda para mais se surgirem disputas e discussões de âmbito teológico. Assim sendo, o capítulo 15 de Apocalipse entra logo a falar acerca de um problema que surgiu ali. O problema é este que não é abordado apenas e só no livro de Atos dos Apóstolos, também, por exemplo, em Gálatas. Estou-me a lembrar especificamente de um estudo da Escola Sabatina de alguns trimestres atrás, em que era sobre o livro de Gálatas, em que abordámos este assunto. Mas o versículo 1 do capítulo 15 começa logo por apresentar a questão. Ou seja, alguns diziam que era obrigatório cumprir com o requisito que tinha sido dado, não necessariamente a Moisés, mas que vinha depois das leis mosaicas, não é? Vinha exatamente do tempo de Abraão, que foi o primeiro homem, e a primeira casa em que este rito foi praticado, que tinha que ser obrigatório praticar aquele rito para a pessoa ser admitida dentro da Igreja. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, ou seja, antes de lermos o resto do versículo, está aqui uma discussão dentro da Igreja, está aqui uma divergência dentro da Igreja. E era uma divergência que não podia ser passada por alto, porquê? Porque era uma divergência teológica. Era uma divergência de entendimento daquilo que a revelação escrita que eles tinham naquele tempo parecia estar em confronto com aquilo que alguns estavam a pregar como a prática da Igreja. Basicamente, pastor, e para entendermos, convém explicar o que era a circuncisão, para que é que servia, porquê é que tinha sido praticada ao longo de séculos, portanto, desde Abraão até o tempo de Cristo, o próprio Cristo foi circuncidado, como sabemos, não é? Ao oitavo dia, quando os seus pais se apresentaram no templo, e porquê é que agora havia Paulo, Barnabé e outros que diziam que isso não tinha razão de ser. Portanto, antes de passarmos para a parte administrativa, onde o assunto teológico foi debatido, se calhar convém fazer aqui um pouco de história para entendermos de onde é que vinha esta circuncisão, para que é que ela servia, o que é que ela representava, para quem está a ouvir poder entender isso. Pois bem, a circuncisão era, como Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 4, era um sinal, já que falámos anteriormente sobre isso, mas podemos ver novamente em Romanos no capítulo 4, e nós lemos aqui, quando Paulo aqui fala de Abraão, ele diz assim, a partir do versículo 3, Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalhe, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalhe, porém crê naquilo que justifica o ímpio e a sua fé lhe é atribuída como justiça. E depois, mais à frente, no versículo 9, Paulo faz esta pergunta, Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncísos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E agora, Paulo vai ser ainda mais específico e pergunta, Como, pois, lhe foi atribuída? Ou seja, como é que lhe foi atribuída a justiça a Abraão? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? E agora ele responde à própria pergunta que ele faz. Não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso. Ou seja, Paulo está aqui a dizer que Abraão foi justificado por Deus, não quando já estava circuncidado, mas quando estava na condição de incircunciso. Portanto, o que mostra, o que é que Paulo quer aqui salientar? É que a circuncisão em si não é importante na salvação em si. Portanto, agora ele diz também no versículo 11, E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem. Ou seja, a circuncisão que foi feita em Abraão foi apenas como que o sinal, o selo, a confirmação de que Abraão tinha sido justificado. Então foi a razão para a justificação. Exatamente. Ou seja, Abraão não foi salvo porque foi circuncidado, ele foi circuncidado como um sinal de que já estava salvo. Então Paulo, usando este raciocínio, está a dizer não, 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 não é preciso circuncisão nenhuma para ser salvo. Ao contrário do que os tais judeus, portanto, os judeizantes, assim chamados, faziam dar a entender que para os gentios se salvarem tinham de passar pela circuncisão. Portanto, foi um problema teológico que surgiu na igreja, foi, sim senhora, mas, mais uma vez, nós vemos aqui alguns, algo muito importante. Nós tínhamos falado a semana passada na importância que foi para Barnabé e Saulo, Paulo, portanto, ter iniciado a sua primeira viagem missionária com o apoio, com a subscrição da igreja. E agora, vemos aqui, mais uma vez, quando surge esta crise dentro da igreja, e nós lemos isso aqui em Atos, no capítulo 15, diz assim, versículo 2, tendo a vida parte de Paulo e Barnabé contendo e não pequena discussão com eles, vou enfatizar uma coisa que já disseste, Filipe, há muita gente hoje na igreja que acha que quando há discussões entre nós que é uma coisa má. Não é necessariamente coisa má. Reparem, a igreja primitiva é considerada como um modelo, e é um modelo para todas as épocas da igreja. Reparem, estamos numa igreja ideal, ideal entre aspas, e havia aqui, portanto, como diz aqui, portanto, contendas, discussões. A semana passada falámos também daquela discussão que houve entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, que Paulo não queria levar mais João Marcos com ele porque ele já tinha desanimado numa viagem anterior e agora ele não tinha confiança nesse homem. E diz lá que houve entre eles tamanha desavença que se vieram a separar. Portanto, esta é a igreja. Portanto, qual é o problema de hoje nós termos discussões na igreja? Bom, são incómodas as discussões? São. Isso não há dúvida alguma. Mas, por vezes, nós temos que suportar esse incómodo porque às vezes é necessário mesmo. Quer dizer, nós não podemos fechar os olhos a problemas. Se eles existem, nós temos que os resolver. E quando se trata de assuntos teológicos, bíblicos, de conhecimento, é bom haver a discussão, haver o debate para se apurar aquilo que é a verdade. Se a discussão é de hábito pessoal, aí já podemos ter um problema, com toda a certeza. Mas não era o caso. Não era o caso aqui. Aliás, este caso é perfeitamente representado por aquele cavalo branco do Apocalipse 6 que representa uma igreja pura, uma igreja sem mácula. E havia estas questões, e havia este debate. Por isso é que eu quis enfatizar, numa igreja que era a igreja pura, a igreja primitiva, havia discussões. Portanto, as discussões em si, se forem sobre temas teológicos, não são más em si. Elas podem ser úteis. E aqui o que é que aconteceu? Então diz aqui ainda o versículo 2. Resolveram que esses dois, quem eram esses dois? Era Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, ou seja, aos outros apóstolos que lá estavam, que tinham sido aqueles que Jesus tinha treinado, com respeito a esta questão. Versículo 3. Como é que a igreja resolveu este problema? Pois bem, em conjunto. Ou seja, Barnabé e Paulo eram representantes da igreja, foram delegados que foram ao concílio a Jerusalém, onde se encontraram com outros delegados, portanto, com líderes reconhecidos da igreja, e foi em conjunto que eles resolveram isto. Ora, isto é uma lição extraordinária para nós hoje. Quando a igreja se confronta hoje com problemas teológicos que podem existir e existem, e nós sabemos isso, estamos aqui a esconder nada, da mesma forma que a Bíblia não esconde os problemas que existiram na igreja primitiva, qual é a única forma de nós resolvermos isto corretamente? É em conjunto. É a igreja. Por isso é que nós temos hoje os nossos concílios mundiais e procura-se nesses concílios, através de discussões que há, e às vezes até um bocadinho acirradas, resolvem questões. Esta questão aqui que o pastor leu, a maneira como eles decidiram chegar a Jerusalém, com representantes dos que já estavam em Jerusalém e dos que já andavam pelas missões, demonstra claramente que esta igreja não tinha um papa. Porque se tivesse um papa, ele tinha dito o que era para fazer, porque supostamente seria a voz de Deus, ou o próprio Deus na Terra, como está bem o dogma diz, não é? Exatamente. Mas Pedro fazia parte desta igreja. Mas não foi ele a dizer, olha, eu por inspiração divina decido que a questão é assim. Exatamente. Reuniu-se um consenso muito alargado para discutir a questão. E já agora acrescento uma coisa até a propósito que já dissermos antes, pastor. Estas discussões são muito boas quando todos estão imbuídos do Espírito de debater, apresentar argumentos para chegar à verdade. Quando as discussões estão imbuídas do Espírito e eu quero ter razão e quero ficar, sobrepor-me ao outro, a discussão nunca vai dar bem. Porque nunca vai acabar. Porque eu quero ficar a vencer sobre o outro. Exatamente. Não, era o caso aqui. Exatamente. Aqui eles queriam saber, deve ou não deve circuncidar? Pode ou não pode circuncidar? Ou então não é preciso? Esse era o assunto que se devia debater. Exatamente. E portanto, quer-se chegar à verdade e depois a Igreja discutiu este assunto e finalmente tomou uma decisão. E o mais interessante aqui a notar também é quando a decisão foi tomada nesse concílio em Jerusalém todos se predispuseram a aceitar a decisão. Por isso é que quando eu disse aqui há duas semanas atrás que sinto incómodo, é o mínimo que posso dizer, quando a nossa Igreja a nível mundial toma decisões e depois há pessoas que ousam ir contra essas decisões mundiais. Esse não é o espírito correto. Não, não é o espírito correto. Esse não é o espírito correto. Aliás, o texto diz que até havia alguns judeus que não estavam muito de acordo com a solução à qual se chegaram. Mas é evidente que nem toda a gente está de acordo com as votações. Quando há uma votação, há quem vota sim, há quem vota não e a minoria tem que ter o respeito suficiente para perceber que a maioria das pessoas quer que a Igreja vá num sentido diferente. Às vezes nós dizemos que tem que haver democracia na Igreja. Bom, a democracia não foi uma lição que a Igreja aprendeu do mundo. O mundo é que aprendeu da Igreja essa lição. E, portanto, aquilo que houve aqui foi, ou seja, aquilo que nós hoje chamamos uma democracia, ou seja, o povo a falar, o povo a tomar a jurisdição em mãos. Portanto, a Igreja no seu conjunto, ou seja, no conjunto de membros, e como é que... Será que juntou todos os membros? Era impossível, não conseguiram juntar em Jerusalém todos os membros. Mas havia uma representatividade. Exatamente, ou seja, havia indivíduos que eram representativos da Igreja nos diferentes pontos onde ela já se encontrava. E foi através desses seus representantes que a questão foi discutida e foi tratada finalmente. E, portanto, esta é uma lição para nós e, felizmente, eu tenho muita honra e, de certo modo, uma certa apreciação porque é isso que acontece na nossa Igreja hoje. E é muito importante e, às vezes, eu vejo irmãos um bocadinho confusos sobre certas posições da Igreja porque, às vezes, há discussões, quer a nível de uma Igreja local, quer a nível de um campo nacional ou mesmo do campo mundial sobre certas questões, nós não devemos aqui ouvir a opinião de A, B ou C. Nós temos que ouvir aquilo que está escrito e que é a posição oficial da Igreja. Eu, bem cedo, graças a Deus, dou graças a Deus, aprendi essa lição. Quando, às vezes, eu tinha dúvidas, eu ia aos canais oficiais. Ou seja, ia aos documentos oficiais, ia aos livros oficiais da Igreja. Qual é a posição da Igreja sobre o assunto? Por exemplo, em matéria doutrinária, nós temos um livro, esse livro não é para nós uma Bíblia, não é, mas, através desse livro, estou a falar do livro que expõe as nossas 28 crenças fundamentais, nós temos aí uma explanação das nossas crenças fundamentais. Eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu fiquei encantado com aquele livro porque é explanada de uma forma muito clara a razão pela qual nós temos as crenças que temos e é explanada com argumentos bíblicos, de peso. Portanto, quando há dúvidas, eu encorajo, vão aos canais oficiais, vão aos documentos oficiais. Há documentos oficiais que a Igreja promulga, há decisões que são tomadas pela Igreja Mundial quando se reúne uma sessão da Conferência Geral. É para aí que nós devemos olhar. Não é para a opinião do pastor ABOC, no teólogo XYZ, não. Por muito sábias que possam ser essas posições de pastor ABOC ou teólogo, não são representativas da Igreja. Agora, quando a Igreja se reúne com todos os delegados e formula uma opinião, formula algo, isso tem, portanto, o aval... O vínculo, o vínculo de todos. E foi o que aconteceu aqui em Jerusalém. Portanto, a decisão foi discutida por representantes da Igreja total e chegou-se a uma conclusão. E essa conclusão foi respeitada por todos. Eu quero acrescentar o seguinte, pastor. Sendo verdade o que acabou de dizer, pode acontecer a Igreja, na sua maioria autorizada, tomar eventualmente uma decisão errada? Pode. Eu vou dar um exemplo. Não era vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei, por exemplo. Mas a maioria queria um rei. Já agora queria um rei porquê? Isto é um aviso sério. Porque queria copiar os outros. Exato. O que nunca resulta muito bem. Resulta muito bem fazer o que Deus manda. Copiar os outros nunca resulta muito bem. E nós hoje em dia temos muitos debates na nossa Igreja precisamente porque estamos a copiar os outros. Por nenhuma outra razão. Mas a casa de Israel, o povo de Israel, queria um rei porque os outros também tinham e nós também queríamos ter. Não foi vontade de Deus. Até que finalmente... Nós hoje copiamos os outros, ou seja, as nações pagãs à nossa volta. À nossa volta não, que até vivem entre nós. Nós vivemos no meio dos pagãos hoje. Israel, de certo modo, tinha, se é que posso dizer, uma maior vantagem, porque eles viviam ali num espaço geográfico, as nações pagãs estavam à volta, mas estavam separadas deles. Hoje não. Cada um de nós vive no meio dos pagãos, não é? Cada um de nós individualmente. Claro. E, portanto, a Igreja naturalmente é afetada e nós hoje copiamos os pagãos também, na forma como eles fazem programas, na forma como eles fazem certas... Reparem, copiamos. Agora, há coisas que nós podemos copiar que são inocentes, há outras que não. Que fere princípio. Que fere princípio. Neste caso particular, o povo tanto queria um rei que Deus disse bom. Até o próprio Deus respeitou a maioria da vontade da Igreja. Veja só, pastor. Veja só, que é uma coisa impressionante, mas... Não deu bons resultados. É isso, é aí que eu quero chegar, pastor. Mas respeitou. Porque quando a decisão é errada, como diz Gamaliel, deixa, se não for coisa de Deus, a gente vai logo se aperceber. Se for, também nos apercebemos. Não resultou bem, Saúl. Exatamente. Aliás, Saúl foi um rei escolhido rigorosamente com o critério que o povo queria. Um homem bem parecido, alto, forte, embora que de uma das menores trilhas. Ou seja, eu acredito que Deus escolheu o rei em função daquilo que ele sabia que o povo queria. Ora, exatamente, isso mesmo. Aí é que está. Mas foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Respeitou exatamente aquilo que era. E a coisa não deu certo. E a coisa não deu certo. Portanto, isto é uma lição para nós, pastor. Ainda assim, eu posso estar em desacordo com aquilo que é a opinião maioritária dentro da igreja. Eu posso ter a certeza absoluta, uma convicção, que aquilo não vai dar certo, mas eu não posso fazer prevalecer a minha vontade pessoal sobre aquilo que é a vontade coletiva da igreja. Exatamente. Eu sou membro do conselho ou da comissão da minha igreja. Eu posso ser um delegado numa união, numa associação qualquer. Eu posso ser um delegado numa conferência geral. Eu posso ser um delegado, seja onde for. Eu sou uma voz entre muitas. Exatamente. E depois todas as vozes em conjunto. Eu até posso chegar a uma representação dessas e mudar a minha posição porque vejo argumentos melhores do que aqueles meus que eu tinha lá. Este é o espírito que estava aqui com estes crentes que se reuniram para apresentar e para discutir o assunto, para perceber o que era o melhor que deviam fazer. Devíamos ter algumas lições daqui, pastor. Olha, outro exemplo bíblico, Filipe, se me permites, é quando o povo de Israel saiu portanto do Egito, não era da vontade deles que eles passassem 40 anos no deserto. E reparem, eles estiveram às fronteiras de Canaã e enviaram portanto delegados, digamos assim, neste caso espias, para espiar a terra prometida e qual foi o relatório que as espias trouxeram? A maioria, uma maioria muito significativa, eram 10 contra 2, porque os únicos que eram a favor de que se entrasse para a conquista a terra porque eram Josué e Caleb, e os outros 10, eram 12 no total, reparem, isto dá uma porcentagem muito mínima, reparem, 2 contra 10. Menos de 20%. Exatamente. Então repara, a maioria decidiu não e aconselhou o povo e o povo foi induzido, portanto, a aceitar a opinião da maioria, aí a opinião da maioria estava contra a vontade de Deus, claramente, isso não temos dúvidas nenhumas. No entanto, eu pergunto, Josué e Caleb saíram da igreja? Não saíram da igreja, respeitaram a vontade da maioria. Respeitaram a vontade da maioria e sofreram os 38 anos que tiveram a mais lá no deserto e ficaram lá, vieram a entrar na terra prometida. E os outros 10 que eram, que apresentaram o relatório negativo, não entraram? Não entraram. Mas isto para dizer o quê? Que Josué e Caleb não saíram fora da igreja. Respeitaram, embora não estivessem de acordo com a maioria, mas eles respeitaram a decisão da maioria e permaneceram lá. Esta é uma lição para nós. É uma lição importante. Mesmo que não possamos não estar de acordo com algumas coisas que há dentro da nossa igreja, devemos respeitar a opinião da maioria e devemos cá estar. Alguém poderá estar a pensar neste momento, bom, mas isso era apenas uma questão de estratégia militar, não implicava princípios. Então eu dou o seguinte exemplo. No momento, porventura, mais sagrado, ou dos mais sagrados do Antigo Testamento, que foi quando Moisés salva o monte para receber de Deus as pedras, a igreja, na sua maioria, numa cerimónia organizada e providenciada até pelo sumo sacerdote, que era o pastor, vamos dizer assim, o que é que estava a fazer? Estava a adorar um ídolo, na sua maioria. Moisés, quando chega, partiu as tábuas, mas não abandonou a igreja. Exatamente. Jeremias viu a igreja numa apostasia tremenda, que até ídolos pintavam dentro do próprio templo. Do próprio templo. Adoravam o sol, veneravam os mortos, que é uma coisa impensável. Exatamente. Ele foi bater, onde lhe foi colocado num poço e por aí fora, mas não abandonou a igreja. Exatamente. Daniela... Aliás, o texto em Ezequiel 9, o texto no capítulo 8 fala das grandes abominações que o Senhor deu a conhecer a Jeremias através de visões. O Catele disse que, calma, que ainda verás pior do que isto. Ainda verás pior. E o que é que foi o pior, que era o pior de tudo? Era a adoração do sol, ok? Que eles viravam as costas para o templo para adorar o sol. E depois, no capítulo 9, vem uma descrição do selamento e quem é que vão ser os selados? Aqueles que gemiam e choravam... Pelas abominações que se praticavam na casa de Israel. Não aqueles que abandonavam porque eram um povo mais purificado ou mais santo. E esses que foram selados, onde é que eles estavam? Estavam lá, em Jerusalém. Estavam lá. Não estavam fora. Com certeza. Não tinham ido para o Egito, nem tinham ido para a Síria, não tinham ido para uma outra nação. Permaneceram lá. Nenhuma circunstância justifica abandonar o povo de Deus. Ora, aí está. Este é o ponto fundamental. Hoje, há muitas pessoas de... Ah, a Igreja Adventista está assim, a Igreja Adventista assado, está em apostasia aqui, está em apostasia ali. Não importa como esteja. A ordem é não sair da Igreja. Não há nenhuma indicação... Agora, se alguém quer sair, que saia. Mas ao sair, está a demonstrar aquilo que é. É. Não é dos nossos. Não é. Conforme diz João, em 1ª de João 2,19, isto é um texto muito forte, diz assim claramente, 1ª de João, capítulo 2, e no versículo 19, João escreveu isto. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia, eles se foram para que cá se manifeste que nenhum deles é dos nossos. É. Aquilo que sai fora da Igreja nunca é o trigo, é o joio. O joio é que sai fora. Repara, o senhor utilizou a imagem da sacudidura. E a sacudidura faz-nos lembrar de uma peneira. O que é que cai por terra? O que cai por terra é o lixo, a palha, os grãos partidos, mas o trigo genuíno, esse fica dentro da peneira, não sai fora. Hoje em dia há muita facilidade para esse tipo de comportamento e de dissidência. Agora, eu quero dizer o seguinte, pastor, às vezes olhamos demasiado para essas pessoas que se afastam por supostas razões da apostasia, seja lá o que for, eu quero olhar para as outras, que são a maioria, que são aqueles que estão há 5, 10, 15, 20, 40 anos na Igreja, e se calhar alguns estão a assistir, neste tempo todo, de certeza que se aperceberam de problemas dentro da Igreja, de certeza que viram coisas que lhes faz chorar. Dou-os parabéns porque ainda se mantém dentro da Igreja. Dou-os parabéns porque ainda continuam a tentar dar o seu contributo. Exatamente. E ainda continuam a tentar ajudar os seus irmãos. Em vez de sair para fora e fazer o que é fácil, que é criticar, ou seja, colocar-se no campo de Satanás, choram, pranteiam e com o pouco que sabem, tentam dar o seu contributo para a Igreja se endreitar. Seria muito fácil para Daniel sair da Igreja, mas o que é que ele faz? Ajoelhou-se e pôs-se a orar pela Igreja a tentar dar o seu contributo. E identificar-se com os pecados do povo. E identificar-se. Ele diz, temos pecado, ou seja, identificou-se, nós, nós temos pecado. Ele identificou-se com os pecados do povo. Ou seja, aconteça o que acontecer, não abandone a Igreja. Se abandonar a Igreja, para já está-se a colocar no lado de Satanás, logo em primeiro lugar. E depois, há outra questão muito importante, pastor, se porventura existe um grupo, e todos temos olhos na cara, todos temos discernimento, uns mais, outros menos. Se nós nos apercebemos que a Igreja está com um problema muito grave e saímos da Igreja em consequência disso, então Satanás prevalece contra a Igreja, que só ficam os maus lá dentro. Eu até estou a ser um bocadinho arrogante, a julgar-me melhor do que os outros, então eu saio da Igreja porque eu não me quero contaminar. Então a Igreja vai ficar só com contaminados. de que quando Cristo vier, não vai salvar ninguém que está na Igreja, porque saímos todos, afinal. Isso não é um raciocínio bíblico, não é um princípio bíblico, isso não acontece. É preciso, é, juntar-nos com os irmãos da Igreja, é o que está aqui o assunto desta lição, juntar-nos com os irmãos da Igreja, irmão, a minha posição é esta, porque eu acredito que a Bíblia existe assim e assim. E depois eu ouço o outro irmão, eu não quero ser melhor do que ele, ele não quer ser melhor do que eu e tentámos perceber para onde é que a revelação nos indica que devemos fazer. Exatamente. E outra coisa, só para terminar esta minha intervenção, meu caro amigo, se você acha que a Igreja está com problemas graves, com séria apostasia, pode ficar sentado que ainda vai ficar muito pior do que aquilo que nós achamos que está. Se a tipologia bíblica se cumpre, quanto mais chegarmos para o fim, piores coisas acontecerão dentro da Igreja. Os cérebros de Deus continuam cá dentro a lutar pela Igreja, a lutar pela verdade. Agora, ainda usando a tua imagem, eu vou acrescentar algo mais. Por um lado a Igreja fica cada vez pior, mas por outro lado fica cada vez melhor. Isto parece um contrassenso, eu vou explicar. Jesus não disse que dentro da Igreja há trigo e joio e que enquanto o trigo e o joio estão verdes, não é fácil distinguir o que é que é trigo e o que é que é joio. Eu, em termos de agricultura, sou quase um zero à esquerda, mas dá claramente para compreender que o trigo e o joio, quando estão ainda numa fase de crescimento, não dá que para distinguir claramente. Agora, uma coisa é certa. À medida que começam a crescer e começam a amadurecer, então aí a distinção é cada vez mais clara. O que é que isto quer dizer em termos espirituais? À medida que nós avançamos para o tempo do fim, cada vez o trigo se manifesta mais trigo e cada vez o joio se manifesta mais joio. Ou seja, aquilo que antigamente ou hoje não é muito evidente, daqui a algum tempo no futuro é extremamente evidente. Então o que é que nós temos? Temos uma Igreja, portanto, bipolar. Ou seja, uma Igreja que por um lado está cada vez pior, como disseste, que é verdade, mas outra Igreja também, que está cada vez melhor. Porquê? Porque uns estão a seguir o caminho do Senhor cada vez mais intensamente, da sua graça, pelo seu poder. Como diz a palavra de Deus, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Mais e mais. Mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, aqueles que são verdadeiramente do Senhor, estão cada vez melhor. Cada vez têm mais conhecimento. Cada vez na sua vida refletem o verdadeiro caráter de Jesus. Mas os outros, que são joio, cada vez estão mais distantes. Então esta é a Igreja do tempo do fim. Sendo que, de acordo com aquilo que a revelação nos diz, é o próprio Deus ou anjos comissionados pelo próprio Deus que têm o trabalho de arrancar o joio. Exatamente. Porque nós olhamos a cara, não olhamos o coração. Isso não quer dizer, Filipe, e alguns às vezes pensam que, bom, então se Deus não permitiu que nós arranquemos o joio, então não podemos, por exemplo, disciplinar alguém, excluir alguém da Igreja. Isso é outro assunto. A disciplina eclesiástica deve ser baseada em factos concretos, factos reais, factos tangíveis. Mas quando nós falamos do joio, não estamos a falar tanto de... Ou seja, estamos a falar de motivações, de algo que está escondido... Caráter mesmo. Que nós não podemos julgar. Isso não compete a nós dizer, ah, eu acho que aquele irmão é joio, portanto vamos pô-lo fora da Igreja. Não, não, não. A disciplina eclesiástica retira a pessoa do rol de membros, não retira a pessoa do saio da Igreja. A pessoa pode continuar a frequentar, a participar e a disciplina eclesiástica é essencialmente redentora para a pessoa ser readmitida novamente no corpo dele. Isso não é retirar. O objetivo da disciplina eclesiástica é para fazer a pessoa sentir que ela cometeu algo que não é correto e que nós como Igreja, nós nos entristecemos por ela ter feito aquilo ou por estar a fazer aquilo. Mas o nosso objetivo como Igreja deve ser sempre, quando há aplicação da disciplina eclesiástica, como disseste muito bem, é no sentido de recuperar a pessoa, não pôr a pessoa lá para baixo. Ou seja, não é para tirar o joio, é para que o joio se transforme em trigo. Esse é que é o objetivo. Exatamente. Portanto, esta questão do trigo e do joio, isto é uma questão bem mais profunda. Portanto, estamos a falar de motivações. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 5, é muito claro ao dizer, não julgueis antes que venha o Senhor, pois então ele manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, aquilo que está no coração, aquilo que são as motivações intrínsecas de cada um, isso só Deus pode conhecer. Agora, não é menos verdade também que Jesus também disse, a boca fala do que está cheio o coração e pelos seus frutos os conhecereis. Pois bem, tudo isso é verdade. Mas, isto é algo muito complexo, muito sensível e por isso é que isto provoca tanto mal-estar por vezes dentro da igreja, porque há pessoas que pensam que todo o mal deve ser extraído da igreja e não sei quanto. Bom, mas se vamos querer tirar todo o mal da igreja, então temos de tirar as pessoas todas, não fica cá ninguém. Portanto, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas falhas, agora estamos num processo de crescimento e eu acredito pela graça de Deus, todos aqueles que permitirem que o querer e o efetuar seja operado em nós, vão atingir essa maturidade completa, que é a perfeição em Cristo Jesus, mas estamos em processo, estamos em processo, vamos lá chegar, não tenho dúvidas quanto a isso, mas por enquanto ainda não chegamos, estamos nesse processo. Pastor, o texto que estávamos a ler há pouco, voltando à reunião administrativa para resolver o problema, diz que tanto Paulo e Bernabé regressaram a Jerusalém e que pelo caminho, passando pela Fenícia e Samaria, contavam acerca da conversão dos gentios. É muito relevante e significativo haver esta menção, porque no fundo o debate era se os gentios deveriam ser circuncidados antes de serem admitidos dentro da igreja. Então eles passam pelo caminho e contavam o que estava a passar e toda a gente ficava exultante e alegre. É, dizem que causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, havia uma coisa que os unia a todos, que estavam todos contentes pela conversão dos gentios. Versículo 4, chegam a Jerusalém e fazem a mesma coisa. Foram bem recebidos pela igreja. Testemunham do que é que estava a acontecer. Versículo 5, aparece logo a polícia da igreja. É. Aparece logo a polícia da igreja. Bom, isto não é motivo para estar tão alegre, porque estamos aqui com um problema muito grave, ou seja... Alguns da seita dos fariseus que haviam querido, dizendo que é necessário circuncidá-los e determinados, que observem a lei de Moisés. Eu estou a favor do cumprimento de princípios, que ninguém me entenda mal. Isso é fundamental, inegociável e irrevogável. O cumprimento de princípios é algo que devemos batalhar até ao fim. Mas parece-me, pastor, que eles estavam mais preocupados na reunião administrativa e no debate que ia haver, do que com o facto de haver muitos conversos nas outras terras, o que é uma coisa impressionante. Exatamente. Nós continuamos a ter este problema hoje em dia na nossa igreja, porque não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, em vez de hoje... Reparem, a maioria da igreja estava a favor. Estavam contentes, estavam alegres, manifestaram alegria pelo facto de muitos gentios estarem a ser convertidos. Mas houve aqui um grupo, que às vezes é apelidado de judaizantes, que esses pareciam não estarem tão contentes assim. A alegação deles é, não, eles ainda não estão convertidos, que falta uma coisa importante. A alegação era essa. E qual é o problema que nós muitas vezes verificamos nas nossas igrejas hoje? Em vez de muitos se alegrarem com a vinda de gentios, digamos assim, para a igreja, pois bem, começam logo a dizer, mas eles têm que fazer isto, eles têm que fazer aquilo. Bom, reparem, há coisas que realmente nós não podemos negociar, como disseste, são inegociáveis. Agora, nós temos que dar tempo ao tempo, nós temos que dar tempo a que estas pessoas que passaram por um processo de conversão, vamos assim admitir, porque também não podemos julgar se a pessoa passou por uma conversão genuína ou não, e só Deus pode julgar. Aliás, por isso é que há um julgamento no céu, que é o chamado julgamento investigativo. Nesse julgamento investigativo é que no céu Deus determina, e faz o seu julgamento na presença de míriades e míriades de anjos, para serem testemunhas de que a forma como ele julga é correta, é justa. Nesse julgamento é que se vai manifestar quem foram aqueles, dentre todos os que professam ter aceito a Cristo, quem são aqueles que passaram por uma conversão genuína e aqueles que passaram por uma fake conversão, uma conversão fake. Eu uso este nome propositadamente, está hoje na moda, ou seja, uma conversão falsa, não genuína. Portanto, isso é obra, é algo que só Deus pode avaliar. Mas, hoje em dia, e sem pôr em causa que a pessoa tem que atingir um determinado padrão, mas temos que dar tempo ao tempo, ou seja, há um crescimento. Mas há pessoas que logo à partida querem impor, ah, entrou para dentro da igreja, agora a partida agora não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. E, sobretudo, onde nós vemos, e eu tenho, lamento ter que dizer isto, porque eu quero dizer isto com muito cuidado, porque isto é algo muito sensível, as áreas onde nós hoje mais vemos um certo fariseísmo acontecer é na área da alimentação e do vestuário. Vem logo aqueles a dizer, tem que ser vegetariano, tem que ser assim, tem que ser assado. Bom, eu estou à vontade para falar porque eu sou vegetariano há quase 28 anos. Nunca mais entrou um bocadinho de carne nem de peixe na minha boca. Portanto, estou à vontade para falar, mas há uma coisa que me custa imenso ver dentro da nossa igreja, é pessoas que vêm logo apontar o dedo e que vêm logo exigir que aquela pessoa que acabou de entrar na igreja faça assim, faça assado, não sei quanto. Volto a dizer, há princípios que são inegociáveis, como disseste muito bem. Agora, temos que compreender, por outro lado, que há pessoas... Cada pessoa tem o seu próprio ritmo de crescimento, tem as suas dificuldades. Deus nos julga felizmente, tendo em conta todas as variáveis do nosso passado, do nosso presente. Para uma pessoa pode ser muito fácil ela tornar-se vegetariana, mas para outra pode não ser. Mas aquela pessoa que conseguiu, por exemplo, tornar-se vegetariano, após a minha conversão, isso foi quase logo imediato, tomei essa decisão interiormente de, de hora avante, ser vegetariano e não estou nada arrependido dessa decisão que tomei e muito menos quero voltar para trás. Mas, no entanto, há pessoas que não veem logo isso e, portanto, temos que ter um bocadinho de discernimento, de tato cristão para dar tempo ao tempo. O que é diferente de condescendência, pastor. Exatamente. Alguns poderão estar a ouvir e dizer assim, ah, mas eu não critico esses que acabaram de entrar dentro da igreja e que ainda não são vegetarianos. Eu critico é que eles já estão na igreja há muito tempo e que ainda não são vegetarianos. Bom, é claro que aqui o panorama muda um pouco, mas quem sabe essas pessoas já estão na igreja há 15, 20, 30 anos e que ainda não são vegetarianos. Essas pessoas, pois bem, se calhar avançaram noutros pontos, não são as mesmas pessoas que eram antes da sua conversão, ainda não atingiram esse patamar. É um facto. Mas, Helen White dá-nos a entender que vai chegar o momento em que esse patamar irá ser atingido. Deus tem muitas formas de trabalhar na mente humana, com a mente humana, no coração humano e, portanto, não vamos fazer pressão demasiada sobre as pessoas. Vamos falar, vamos dar o nosso testemunho, vamos dizer quão grato eu me sinto a Deus por ele me ter dado a motivação e a coragem para eu me tornar vegetariano, para eu deixar certos estilos de vida. Eu estou a falar da alimentação, mas poderia falar de outras coisas quaisquer. Por exemplo, pessoas que antes gostavam de ir a espetáculos, gostavam de ir ao cinema, gostavam de ir às discotecas. Pois bem... Toda uma série de comportamentos. Toda uma série de comportamentos. Se a pessoa realmente se entregou a Cristo, se viveu uma verdadeira conversão, essa pessoa mais cedo ou mais tarde, ela vai, podem ter a certeza, vai deixar isso tudo para trás. Agora, então e aqueles que ainda não deixaram? Bom, aqueles que não deixaram, bom, talvez, agora aqui atrevo-me também a dizer, manifestem pelo seu comportamento que se calhar não viveram uma verdadeira conversão. Mas quem sou eu para dizer àquela pessoa que não está verdadeiramente convertida? Só Deus conhece o coração de cada um. E volto a dizer, nós não podemos ler o coração totalmente. Por isso, aquela indicação clara que temos na palavra de Deus para não julgar a ninguém antes de tempo. Não julgueis para não ser julgados. Porque com a medida com que julgardes, sereis julgados. Portanto, temos de ser muito prudentes, muito cuidadosos, dar tempo ao tempo. E, portanto, estamos todos num processo de crescimento. Estamos todos num processo de crescimento. E aquela pessoa, por exemplo, que já conseguiu atingir determinados patamares, por exemplo, já conseguiu deixar a alimentação cárnea, já conseguiu deixar certos vícios que antes tinha, ótimo. Se foi o caso, vai, bom, irmã, dê graças a Deus. Louva a Deus, ó Senhor, graças a Deus, porque já me deste essa motivação, deste uma força. Porque é preciso coragem. É preciso coragem. Porque primeiro é preciso coragem para tomar uma decisão. Depois é preciso coragem para implementar a decisão que se toma. Portanto, isto está fora de questão. Eu sei as lutas que tive para fazer reformas na minha vida. E as lutas que ainda tenho hoje para fazer outras reformas que o Espírito de Deus me vai mostrando que é necessário ainda fazer. Mas se nós tivermos consciência de quão duro é, nós não apontaremos o dedo aos nossos irmãos, porque saberemos que ele também tem as suas lutas. E sem nada negligencia a reforma e o riveamento, que é obrigatório. É obrigatório aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Reparem, existe um patamar ao qual nós temos que chegar. Agora, um já chegou aqui, outro ainda está aqui, outro ainda está aqui mais abaixo. Mas se todos estiverem a ser conduzidos pelo Espírito de Deus, todos vão chegar lá a esse patamar. Agora, o que é que acontece na vida da Igreja? É que nós estamos em patamares diferentes. E há às vezes esses patamares diferentes que fazem com que não nos entendamos. Porque, reparem... Eu penso que um problema, pastor, é que em vez de nós analisarmos todos, através do mesmo padrão, da mesma bitola, que é a fasquia lá no alto, analisámos os outros pelo sítio onde nós estamos. Também, também. E depois queremos que os outros que estão mais atrás, exigimos que eles estejam onde nós desejamos. Quando devíamos olhar para a frente e tentar alcançar os outros, já vão um bocadinho mais à frente do caminho. E outra coisa, não nos esqueçamos que, pronto, isto é uma imagem minha, portanto, de patamares, não é? Mas vamos imaginar uma escalada de uma montanha. É evidente que aqueles que já estão mais alto... Conseguem ver melhor. ... têm uma visão mais ampla do que aqueles que estão mais baixos. Eu lembro quando eu estudei em Colões, que é em França, perto da fronteira da Suíça, mesmo, mesmo, mesmo no supé do campus universitário, portanto, estava no supé de um monte, que é o Monte Salleve, e várias vezes eu subi esse monte. É evidente que em determinados níveis nós temos já uma vista, mas quanto mais subimos, mais essa vista se alarga. O mesmo é verdade no campo espiritual. Aqueles que, pela graça de Deus, já estão num patamar mais elevado, obviamente têm uma visão mais alargada do que aqueles que estão num patamar inferior. Mas isso não põe em causa a idoneidade daqueles que estão num patamar inferior. Simplesmente, pronto, e aonde lá chegaram. E eu que estou num patamar superior, se assim me sinto, eu devo fazer tudo para que os outros que estão lá mais abaixo não percam a coragem, se animem para chegar onde eu já cheguei. Portanto, o Espírito deve reinar na vida coletiva da Igreja. E quando este Espírito não reina, por isso é que às vezes nós temos problemas e atritos e discussões e zangas uns com os outros, porque às vezes há este conflito de ideias, porque um já vê de uma determinada maneira, mas outro ainda não vê dessa maneira. É um conflito que não é necessariamente teológico, mas é mais comportamental. É, sim, isso aí é. Sendo que o comportamento deve ser sempre o reflexo daquilo que é a conversão, e não o contrário. Exatamente, exatamente. Mas vamos continuar aqui. O pastor estava a dizer isso, eu estava aqui a imaginar, quando Cristo disse àquele ladrão, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, se alguns destes judaizantes estivessem lá, diriam, ah, para, para, que ainda falta o homem cumprir com uma série de requisitos. Exatamente. Quase que imagino uma coisa dessas. E outra coisa, Filipe, eu tenho que falar aqui isto. Reparem bem. A pregação das boas-novas do Evangelho cria aquilo que eu chamarei uma disrupção na sociedade. Porque reparem, repara bem, Filipe. Não vim trazer a paz, mas viste trazer a guerra. Exatamente. Tiraste umas palavras da boca. E cria esta disrupção porquê? Porque repara bem. A Bíblia é clara, absolutamente clara ao dizer, não há um justo nenhum sequer. O que é que o Evangelho vem trazer? O Evangelho é a boa nova, diz assim, chega ao pé de ti, repara, quando tu, com a tua inteligência que o Senhor te deu, tu ouves a boa nova do Evangelho, tu diz assim, epá, está aqui uma luz ao fundo do túnel. Então eu sou um desgraçado, pá, eu tenho feito tanta porcaria ao longo da minha vida e agora vem-me dizer que se eu aceitar a Deus, se eu aceitar a Jesus Cristo, toda essa minha culpa é apagada e eu agora passo a ser uma pessoa como se não tivesse culpa nenhuma. Isto é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho, que eu gosto muito, que é enunciada de uma forma absolutamente genial por Paulo em Romanos 8.1, quando ele diz, agora pois já nenhuma condenação há, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem para condenar, a mensagem do Evangelho é uma mensagem para libertar da condenação. Quem nos condena é Satanás. Cristo veio para nos libertar da condenação de Satanás. Agora, quando o Evangelho é ouvido e sobretudo aceito por alguns, qual é a disrupção que isto causa? É que de repente, uns dizem assim, olha, 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 olha para aquilo, então agora pensa por estar lá a ter, agora que já não é culpado do que fez, então ele andou só a fazer porcaria até agora e agora pensa que é o quê? Repara, estou agora a analisar a dinâmica do Evangelho em termos práticos. Reparem, cria esta disrupção porque, sobretudo, quem são aqueles que mais facilmente têm tendência para aceitar o Evangelho, são aqueles que se consideram pecadores. E muitas vezes, porquê que uma pessoa se considera pecadora? Porque às vezes, se eu estou em baixo, estou em baixo, estou em baixo, quer dizer, experimentou tudo e mais alguma coisa, quer dizer, caiu no... Já não tinha solução nenhuma. Não tinha solução nenhuma. Aos olhos dele próprio. Exatamente. E essa pessoa, quando ouve o Evangelho, aquilo é realmente a grande luz ao fundo do... É um oásis no meio do deserto. É um oásis autêntico. E essa pessoa aceita. Mas agora, repara, essa pessoa que aceitou, ela aceitou o quê? Ela aceitou pela fé. Ou seja, é uma nova crença que veio introduzir-se na sua mente. Mas essa pessoa agora, comparada com uma pessoa que, pronto, que é mais forte, moralmente, etc., não caiu tão baixo, o outro que é mais forte, olha para o outro e diz assim, olha, olha para aquele, só fez porcaria até agora e agora pensa que é quem? Temos exatamente isto que eu acabei de dizer, retratado na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo tinha caído lá bem baixo e tinha estado entre os porcos, cai em si e reconhece que tinha feito o mal e volta para trás, o irmão mais velho, olha, 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 olha para o meu irmão, o que é que ele agora pensa que é? Eu estou aqui, que fui bom a vida toda, não há nenhuma festa para mim. Exatamente. E mais, ele insurge contra o pai. Vem esse teu filho, nem lhe chama irmão. Esse teu filho, que ele nem quer identificá-lo como sendo seu irmão. Como se fosse um bastardo. É. Vem esse teu filho, que andou com o merdiz e gastou o dinheiro todo da herança que tu lhe desta, e agora, esse merece uma festa. E eu não mereço, cá está o tal... Achar-se. Achar-se que tem mérito. Este é o problema. Pastor, os jornaleiros da undécima hora recebem o mesmo prémio daqueles que trabalharam o dia inteiro. E os que trabalharam desde a primeira hora não se sentem injustiçados, entre aspas. E o senhor diz, não, foi este o salário que eu combinei contigo, estás a falar de quê? Por acaso estás incomodado por eu ser benéfico para com os outros? Eu não estou a ser injusto para contigo, estou a ser benevolente para com os outros. Esta é a forma de Deus tratar connosco. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes dentro da igreja, quando entram pessoas novas, os outros já lá estão, acham que começam a ser ultrapassados por estas. E tu aqui há tanto tempo, e nunca o pastor me, por exemplo, convidou para ser ancião, ou ser a diálogo, não sei o quanto. Agora vê, este está cá há um ano e já é escolhido para ser ancião. Está a passar à frente deles todos. Isto mexe com sentimentos, mexe com emoções. Agora, porquê que essa pessoa que às vezes tem um ano dentro da igreja já é escolhida para um cargo e o outro já lá está há tanto tempo e não é escolhido? Pode ser que essa pessoa manifeste muito mais humildade, porque reconhece um desgraçado, um miserável, que a única coisa que tem a favor dele é a graça de Deus. Não tem mais nada. Ou seja, num ano está mais convertido do que eu, que ando aqui há 20 ou 30. Pronto, isto explica muitas das controvérsias e problemas que às vezes existem dentro da igreja. Podemos perguntar, então, qual seria o grau de conhecimento, não diria de conversão, porque lá está, não me quero colocar no coração e na mente dos outros, mas qual seria o grau de empenho e dedicação destes judaizantes que estavam a criar mais obstáculos do que facilidade para os nossos crentes virem para a igreja? O pastor, até que ponto é que os nossos hábitos culturais, sociais, até religiosos, que trazemos de trás, esta carroça toda que vem atrás de nós, e que quando devemos despejar fora a carroça toda fica lá sempre alguma coisinha, que peso é que isto por vezes pode ter, que dificulta a nossa jornada à frente quando deveria facilitá-la? Olha, não sei se tinhas consciência do que estavas a dizer, mas essa tua menção da carroça não é inocente, porque a primeira visão que Deus deu a Helene White, metia carroças pelo meio. Não apenas a carga da carroça, mas até a própria carroça teve que ficar para trás. Exatamente, exatamente. Primeiro eles começaram por aliviar as carroças. Quem diz carroças diz diligências, diz o que for, mas chegou o momento em que as carroças tiveram mesmo que ficar para trás. Que carroças são estas? Que bagagens são estas? Pois bem, são muitas ideias que nós temos, que nós trazemos da nossa cultura, seja ela a cultura social, a cultura na qual nós crescemos, seja mesmo a cultura religiosa, e nós temos, como diz Paulo em Romanos 12.1, temos que passar por um processo de renovação da nossa mente. Há coisas que nós até podemos pensar hoje que são corretas, e se calhar não são, e nós temos que passar por um processo de metamorfose da nossa mente para chegar à conclusão, bom, se calhar aquilo não é assim tão importante como eu pensava. Só que estes indivíduos aqui estavam mesmo acérrimos, dizendo, não, 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 isto é importante. Essas pessoas podem entrar dentro da igreja sim, mas antes que sejam aceitos plenamente na comunhão da igreja, tem que fazer isto e mais isto e mais isto e mais isto. Portanto, isto para mim é fácil de entender. Isto não era o Espírito correto. Não é. Para mim isto é fácil de entender, agora há esta distância, e que podemos analisar o assunto de uma forma diferente deles. Na verdade, nós vemos que no tempo do Antigo Testamento, desde Hebraão em particular, até à ocasião do aparecimento do Messias, a circuncisão era um sinal, como o apóstolo disse, da justificação, da aliança que Deus fazia com o seu povo. Só que depois do Messias aparecer, houve muitas coisas que mudaram. Houve sinais, houve cerimónias que foram de maneira diferente. No Antigo Testamento, eles não tinham o batismo, por exemplo. O batismo foi instituído, a quando? Da vinda do Messias. Foi instituído por João Batista, mas ratificado pelo próprio Jesus, que sem ter necessidade pessoal de se batizar. Passou por esse ritual? Passou. E, portanto, nós tínhamos a circuncisão que era um sinal que apontava que viria futuramente o Messias que iria fazer em nós aquilo que acalentámos ao longo dos séculos. Por exemplo, Adão, Noé e muitos outros morreram numa esperança que nunca viram concretizada. Exatamente. Portanto, quando Adão e quando Noé ressuscitarem um dia, eles vão... A primeira pergunta que vão fazer é, olha, o Messias veio, o Messias venceu, o Messias conseguiu, porque eles morreram sem o saber. Mas provavelmente nem precisam fazer essa pergunta, porque a evidência logo... Claro, claro. Eu estou apenas a ressuscitar para efeitos do que estamos aqui a falar. Para nós, que já passamos, que já estamos no tempo do Novo Testamento, e estes aqui, como nós, já estavam num tempo que sabiam que o Messias tinha vindo, que o Messias tinha vencido, agora eles eram batizados e não circuncidados. A circuncisão era uma cerimónia que apontava na crença de querer fazer parte do povo do Messias que viria. Exato. O batismo é a minha aceitação do Messias que já veio. Exatamente. Da mesma maneira, como a Páscoa era a cerimónia que apontava para o cordeiro que viria, e a Santa Ceia é a cerimónia que lembra o cordeiro que já veio. Exatamente. Portanto, havia coisas lá atrás no Antigo Testamento que perderam o seu... Significado. Significado. Seu simbolismo. Porquê que a cortina rasgou de alto a baixo? Porque já não era preciso matar o cordeiro, já não era preciso aquele cerimonial que estava ali a acontecer. Ganhámos o acesso, por intermédio de Cristo, claro, a outro compartimento. Exatamente. Mas aí surge a Santa Ceia. Porquê? Para não esquecer que o Messias tinha vindo e que tinha vencido. Então, para mim é fácil perceber uma coisa destas. E para a maioria da Igreja também era fácil perceber isto. É espantoso, como ainda dentro da Igreja havia um grupo que não estava preso a uma cerimónia que tinha perdido. A sua razão de existir. Exatamente. E nós dois podemos cair no mesmo risco. Podemos. Podemos cair no mesmo risco. E agora reparem, eu acredito que muitas dessas pessoas até pensavam que... Acredito, aliás... Estavam sinceros. Eram sinceros. Eram sinceros. E isto não está em causa. E qual era... O que é que a sinceridade deles os levava? Eles estavam com medo que com este abrir das portas das Igrejas para que os gentios pudessem entrar, que se pusessem em causa a lei de Deus. Essa era a preocupação deles. Mas nunca houve aqui, da parte dos apóstolos, dos líderes da Igreja, a mínima tentativa de pôr em causa, portanto, princípios fundamentais. Por exemplo, quando houve aquela grande discussão na história da Igreja Adventista, em 1888, na sessão da Conferência Geral de 1888, aqueles que se opuseram à mensagem apresentada pelos irmãos... Wagner e... Wagner e o... Jones. A.T. Jones. Exatamente. Qual era a preocupação deles? Estes indivíduos estão a pôr em causa a lei de Deus. Então, nós Adventistas temos pregado que é importante os mandamentos de Deus, e incluindo o Sábado, e eles agora vêm a dizer que... Estavam a ser zelosos. Estavam a ser zelosos, mas era um zelo que não era inteligente, porque não se estava a pôr em causa a lei de Deus. Ora, exatamente o mesmo problema existiu aqui. Não se estava a pôr em causa a lei de Deus. Estava-se a pôr em causa era a compreensão da salvação. E o que é que os irmãos Wagner e Jones estavam a querer realçar? Por muito importante que a lei seja, e é... Não vai salvar. Não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Cristo. Aliás, eles estavam a reforçar aquilo que nós já acreditávamos. Exatamente. Porque a salvação em Cristo ia levar a quê? Ao cumprimento da lei. Exatamente. E, portanto, eles estavam a querer enfatizar que a lei não nos salva, que é Cristo unicamente nos salva, e Cristo nos salva não por qualquer mérito da nossa parte, que não o temos, mas unicamente pela sua graça. E, portanto, esta tem que ser uma verdade... Bom, eu já chamei uma vez aqui, isto é o nucleolo do núcleo da mensagem cristã. Portanto, é a salvação. Portanto, nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Nada. Não há mérito algum em nós. Zero. Zero, zero, zero. E só quando nós chegamos a essa compreensão de que nós não valemos nada, é isto o negar o eu, que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim e ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O negar a mim mesmo é eu reconhecer que, da minha parte, eu valo zero. Não tenho nada, nada, nada que me recomenda a Deus. Agora, para chegar a este ponto, é preciso realmente um despojar do eu completo. É tocarmos no pó da terra, é nos humilharmos ao máximo. E agora, quem está na disposição de abdicar do seu eu completamente, a tirá-lo por terra, e aí entregar-se por completo pela fé nas mãos do Senhor e confiar na sua graça, essa pessoa vive uma verdadeira conversão. E quando essa pessoa vive essa verdadeira conversão, é então aí Deus vai operar nela, ou querer-o efetuar de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, e aí começam-se a operar transformações. E repara, Filipe, assim como a conversão foi comparada pelo Senhor Jesus a um novo nascimento, da mesma forma que uma criança, quando nasce, ela vai ter que crescer, porque se não crescer está mal, não é? Vai-se iniciar apenas um processo de crescimento, ela já cresceu dentro do útero da mãe, mas agora, ao nascer, esse crescimento vai ter que continuar. Da mesma forma, quando alguém nasce de novo, que é o novo nascimento, vai ter que iniciar esse processo. Agora, esse processo, repare, a criança não está ali a dizer eu tenho que crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. Ela cresce, se dá por isso. Os pais não precisam dizer, ai, será que o meu filho está a crescer? E ali preocupados, e a medir todas as medições, e o perímetro se fala, e o perímetro torácico, e o perímetro abdominal, e mais isto e mais aquilo, para ver se a criança está a crescer. Não, deixa o tempo passar, está confiante de que a vida que o Senhor deu àquela criança vai agora naturalmente desenvolver-se, aquela criança vai crescer, vai amadurecer, e o surgimento, e o crescimento surge naturalmente. Mas também o alimentam para favorecer esse crescimento. Exatamente. E espiritualmente também tem que acontecer. Ora, aí está, disseste algo muito importante. Nós temos que nos alimentar espiritualmente, mas se fizermos a nossa parte, podemos ter a certeza absoluta que o Senhor fará a sua. E o que é que o Senhor fará? Dar-nos-á o crescimento espiritual. E não precisamos estar ali preocupados, será que eu estou a crescer? Será que não... É natural! Temos uma preocupação, como se este é o alimento. Qual é o alimento que nós temos que tomar? É o alimento espiritual. É nós termos momentos de comunhão com o Senhor, para orarmos a Ele, para estudarmos a Sua Palavra, mais importante do que a oração, porque a Bíblia diz que nós devemos... Aliás, é um texto que vem na Epístola de Tiago, muito interessante, onde Tiago diz aí que no capítulo 1 e no versículo, portanto, capítulo 1 e no versículo 19 diz assim, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. E há um texto, isto faz-me lembrar um outro texto, no Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 5, eu só quero aqui referir um ponto que eu considero muito importante. Em Eclesiastes, no capítulo 5, o sábio Salmão, que foi o autor deste livro, escreve assim, Eclesiastes, capítulo 5, versículos 2 em diante, Diz aqui, Não te percebidos com a tua boca e, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Na nossa comunhão com Deus, e como é que nós podemos ter comunhão com Deus? Através de um diálogo. Qualquer relacionamento necessita de um diálogo. Nós precisamos de falar com Deus e Deus precisa de falar connosco. Como é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus pela oração. Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo através da sua palavra. Mas a palavra de Deus está a dizer-me aqui que destes dois elementos que constituem o diálogo, que constituem o relacionamento, é mais importante para mim eu ouvir do que falar. Então, alguns pensam hoje que o mais importante na nossa vida espiritual é orar. E oram muito, e fazem longas orações, e fazem vigílias, e oram por isto, e oram por aquilo, oram por tudo e mais alguma coisa. O mais importante não é a oração. Não é que isso esteja mal. Não é que isso esteja mal. A oração é importante. Claro. Mas o mais importante, por isso é que diz aqui, não te percebidos com a tua boca, sejam poucas as tuas palavras. Mais importante do que eu falar para Deus, é ouvir o que Deus me tem a dizer. Porque a oração não vai mudar Deus. A oração serve para Deus mudar a mim. E, portanto, aliás, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho que fazer correções nas minhas orações, porque eu passo a perceber que há coisas que eu simplesmente não posso pedir a Deus, não é? Porque, por exemplo, a palavra escrita me ensina que Deus ouve, mas ouve aquilo que eu faço de acordo com a sua vontade. Agora, repare, eu às vezes vejo pessoas a pedir tudo e mais alguma coisa a Deus, como se Deus fosse assim um tipo de... Isso não é uma oração, é uma lista de exigências. É usar não o Deus infinito, criador dos céus e da terra, mas o Deus de prateleira. Ou seja, Deus está lá na prateleira, a gente vai lá buscar quando precisa, quando não precisa, torna a pôr lá. Exatamente. E a oração, volto a enfatizar, a oração não serve para mudar a Deus, porque Deus não muda. Malaquias 3, 6 diz, eu o Senhor não mudo. Portanto, a oração, não pense... Amigo que nos está a ouvir, amiga, não pense que com as suas orações você consegue mudar a Deus. E, aliás, o Jesus... Nem o diabo conseguiu mudar a Deus. Exatamente. Seria uma impossibilidade isso. Aliás, o próprio Jesus até deu a entender que os gentios, uma das características do pensamento gentílico, é que quanto mais nós falamos, mais Deus nos ouve. Eu vou mostrar esse texto. Isso é uma reminiscência do paganismo, de fazer algo para agradar o próprio... É, exatamente. ...a divindade. Diz assim, portanto, no capítulo 6 de Mateus, e no versículo 6 também diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado à porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto recompensará. E orando, não useis de vã repetições, estas vã repetições podem ser aquelas... Aquelas rezas. Aquelas rezas do Pai Nosso, da Ave Maria, etc. Mas também pode ser eu estar a repetir, vezes, sem conta de um pedido. Isto também é uma vã repetição. Ora, não useis de vã repetições como os gentios, e agora reparem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Portanto, se eu pensar, se você pensar que por orar muito Deus a ouve, está na sua mente com uma característica do pensamento pagão, do pensamento gentílico. Isto nós não devemos ter. E agora, Jesus diz mais. Portanto, Ele diz, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade, antes que lhe o peçais. O que é que Deus quer? Deus quer manter um contato direto connosco. Mas Ele sabe tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos andar aqui a fazer uma lista de exigências, uma lista de pedidos. Ele sabe. O que Ele quer, acima de tudo, é que nós nos sentemos aos seus pés a ouvi-lo. Quando nós temos aquele exemplo de Jesus ter ido à casa de Marta e Maria, o que é que lá diz? Que Marta estava muito ocupada com muitas coisas, a fazer muitas coisas. Faltava o melhor. E que Maria escolheu a boa parte. Exatamente. O que é que ela fez? Assentou-se aos pés de Jesus. Mas assentou-se aos pés de Jesus para quê? Para lhe falar ou para ouvir? Para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Portanto, essa é a melhor forma de comunhão que nós temos com Deus. Não é de nós estarmos a ditar o que Deus tem que fazer para nós. Ele sabe muito bem o que é que tem que fazer. Nós precisamos é de entrar em sintonia com Ele, mas para entrarmos em sintonia com Ele, nós temos que compreender. Deus é soberano. Portanto, Ele é que tem que falar para mim. Ele é que tem que dar ordens para mim. Não sou eu a dar ordens para Ele. Exatamente. Pastor, finalmente chegámos à discussão. Chegámos à altura em que se assenta o concílio e começa o debate sobre o assunto em si. E temos aqui dois personagens, de uma forma particular, que são Pedro e Tiago. Certamente que outros tiveram a oportunidade de intervir e de falar. Mas Pedro e Tiago têm um dos discursos mais convincentes que o relato bíblico menciona. E tanto um como o outro, eles vão buscar aquilo que já era a experiência entre os gentios. Aliás, Pedro, como falámos há duas semanas atrás, Pedro tinha recebido instruções da parte de Deus para não chamar impuro àquilo que Deus tinha purificado. E ele testemunhou o que é que o Evangelho estava a fazer na casa de um gentio. E o que é que ele levou lá para a casa do gentio? Levou a mensagem do Evangelho, levou o batismo pelo arrependimento dos pecados através do batismo e viu como em cidades, em famílias, em casas, o Evangelho estava a ser recebido. O discurso foi tão convincente, tão convincente, que a Assembleia ficou toda convencida. Bom, também aqui temos que dizer o seguinte, pastor, a maior parte da Assembleia estava a favor desta mesma posição que aqui estava. Sim, sim, sim. Mas isso não invalida a validade da reunião que aqui estava. Porque eles poderiam ter dito, bom, como parece que a maioria está a favor desta posição, nem nos vamos reunir. Não, reuniram para quê? Para dar oportunidade a outros de falar. E eu aqui estou-me a lembrar de algo, pastor. Quando, passe a comparação possível, quando Lúcifer se revoltou contra Deus, Deus o podia ter expulsado imediatamente. Exato. E Deus sabia que a maioria dos anjos estava do seu lado. Sabia. Podia tê-lo expulsado. Olha, eu já resolvi a questão aqui. Foi um julgamento sumário. Exatamente. Não foi isso que Deus fez. Chamou toda a gente. Convocou um concílio. Exatamente. Chamou toda a gente. Agora vem cá toda a gente. Agora vou apresentar as razões pelas quais Cristo deve ser exaltado acima das criaturas, porque ele nem é criatura. Está um pouco desde logo. Ou seja, o próprio Deus deu-se ao escrutínio dos homens. Disseste aí uma coisa muito importante. Deu-se ao escrutínio. Deu-se ao escrutínio. Os concílios servem para isto. Cada um apresenta a sua posição para ser escrutinado pelo outro. Exatamente. Exatamente. Este é um ponto muito importante. É esse o perigo daqueles que trabalham individualmente e sem o apoio da Igreja. Com certeza. Eles não se querem dar ao escrutínio. Isso é uma autoditadura. E pessoas que querem ser a regra para eles próprios, porque, repara, se alguém está bem, se alguém, repara, costuma-se dizer há um provérbio, não sei se... Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se eu não temo, porquê que eu devo estar preocupado em pôr a minha posição em escrutínio? Bem, pelo contrário. Quero é colocá-la. Exatamente. Quero é colocá-la. E, portanto, se eu estou em sintonia com o pensamento de Deus, então qual é o receio que eu devo ter da Igreja? Com certeza. Não devo ter receio absolutamente nenhum, mas as pessoas que não estão de boa fé... Eu sou levado a acreditar nisto e poderão alguns pensar, ah, pastor, está a fazer um juízo valora. Olha, a propósito disso, a semana passada nós não falámos, mas quando foi aquele problema que surgiu em Antioquia da Pisídia, aqui Lucas diz aqui... Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Como é que Lucas sabia que eles estavam tomados de inveja? Bom, porque, quer dizer, há manifestações, são tão claras... Estão pelos frutos conhecereis. Ora, aí está. E, portanto, ele aqui percebeu que era a inveja que motivava aqueles líderes judaicos a fazer o que estavam a fazer. Eu, às vezes, sou tentado a acreditar que essas pessoas que querem trabalhar individualmente à parte da Igreja, são movidos por um Espírito que não se quer dar ao escrutínio. Ora, esse não é o Espírito de Deus. Satanás, quando começou a criar confusão entre os anjos, ele fez pela calada. Ele não se deu ao escrutínio, mas Deus, em contrapartida, dá-se ao escrutínio. É como se Deus dissesse, eu não tenho nada a temer, tudo o que eu faço é transparente, podem-me julgar à vontade. Vinde e erguei. É essa que deve ser a nossa pessoa. Se nós não temos que temer, nós damos ao escrutínio. Nós apresentamos aquilo em que queremos e agora os outros que avaliem, vejam. Aliás, pastor, se um réu sabe que não tem culpa nenhuma, o que ele mais quer é que o julgamento aconteça depressa. Exatamente. 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 E há uma diferença, é que nos julgamentos humanos ainda podemos temer... Pode haver falhas. Que haja falhas. Corrupção. E que normalmente há. Mas com o juízo divino, não há falha nenhuma. O Salmo 89 diz que o senhor é um juiz justo. Exatamente. Tão justo é que nem precisa ter lá o advogado de acusação. Portanto, nós não temos nada a temer desse juízo. Pelo contrário, até para nós o juiz, a ideia de que Deus é juiz, faz parte da boa nova. Claro, consistente. Nós ficamos contentes porque Deus julga. E advogado ao mesmo tempo. Exatamente. Pastor, finalmente, finalmente, o concílio produz um relatório, produz uma norma, produz um regulamento. Portanto, eu estou a utilizar esta linguagem para ver que não há assim grandes diferenças ou nenhumas do que acontecia de antes para agora. E basicamente diz que os gentios que aderem à igreja, o que é que eles não deviam fazer? Não deviam usar as carnes oferecidas ao... Versículos 19 e 20. Eu estou a tentar resumir apenas os quatro pontos essenciais. As carnes oferecidas em sacrifício aos ídolos. Certo. O consumo de sangue. A carne de animais estrangulados. Sim. Quer dizer, que não estava o sangue derramado. E a imoralidade sexual nas suas mais diferentes formas. Agora... E a minha versão fala em relações sexuais ilícitas. Agora, quem conhece o Evangelho e se deixa converter por esse Evangelho, pelos seus princípios, só pode estar de acordo com isto. É evidente. Portanto, daí vem a grande alegria quando as cartas foram enviadas e eles receberam... E qual foi a alegria, pastor? Veja, pastor. Alguns hoje poderiam dizer assim... Eu aceito Jesus como meu Salvador. O que importa é o que Deus pensa de mim. Olha, estes aqui ficaram contentes por aquilo que a Igreja pensava deles. Está bem? Exatamente. E estes aqui ficaram contentes. Nós podemos pertencer à Igreja. Nós podemos fazer parte daquele grupo que é dirigido a partir de Jerusalém, ou de Antioquia, conforme já falamos semana passada. Ficaram contentes por pertencer à Igreja. Não tiveram uma presunção de dizer aquilo que o pastor estava a falar há bocado. Deus nos aceita como estamos, sabe a nossa sinceridade. E aquele argumento muito sofisticado, que é muito usado hoje, Deus conhece o meu coração. Isso é um argumento muito bom. O que é verdade. O que é verdade, mas eu fico é temeroso quando uso esse argumento, pastor. Porque se Deus conhece o meu coração, sabe que tem que me mudar muito. Isso é que é. Agora, ficaram contentes por pertencer à Igreja. Ficaram contentes por ter esta representação que os representava verdadeiramente. Portanto, voltando ao princípio, qual era a razão para, apesar da divergência, podiam ter dito não importa o que decidam lá, nós vamos continuar assim. Não era essa a posição deles. Ainda bem que decidiram assim, ficámos contentes, cumpriremos com isto que nos estão a dizer para sermos membros do pleno direito desta Igreja. Exatamente. Eu vou dar testemunho, por exemplo, daquilo que, não é de agora, já de há muitos anos, quantas vezes, às vezes eu vivo, tenho algumas ansiedades, algumas inquietações, e qual não é o meu espanto quando às vezes vejo uma notícia, leio um relatório do que aconteceu, por exemplo, foi decidido pela Igreja Mundial e eu olho para aquilo, uau, graças a Deus que a Igreja teve esta posição, uau, que maravilha. Ou seja, porquê? Porque me revejo naquilo. Eu acredito que Deus dirige a vida individual de cada um de nós, aliás, cada um de nós deve ter experiência disso mesmo, porque a palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, portanto, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo, mas eu nunca posso deixar de esquecer isto. Eu não posso clamar que eu sou o único que é guiado pelo Espírito Santo. Portanto, isso é a maior forma de orgulho espiritual, e o orgulho é um dos principais pecados, se não o principal pecado foi esse, o orgulho, foi esse pecado que esteve na origem do pecado de Lúcifer. Portanto, eu não posso pensar que Deus só me dirige a mim, então Deus não dirige outras pessoas também. Então, nós temos que tomar em consideração que, portanto, é de todo importante esta conexão individual que cada um de nós tem com o Senhor, mas, por outro lado, é importante a conexão horizontal também, ou seja, com os outros, com aquilo que o próprio Deus criou, para ser um sustentáculo, para ser um apoio humano a nós. Nós precisamos disso. Já aqui o referi a semana passada, volto aqui a insistir, e, portanto, estes líderes da igreja deram-se ao escrutínio, para quê? Para que, finalmente, houvesse algo que tivesse o apoio de toda a comunidade, toda a igreja, e, por isso, eles poderão dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, pareceu bem ao próprio Deus. Exatamente. Diz aqui, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, e enviá-los juntamente com Paulo e Bernabé. Portanto, no versículo 28 diz, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardares. Saúde. Destas coisas fareis bem. Ou seja, esta linguagem nem mostra aqui uma imposição, é um conselho, é uma admoestação. Fareis bem. Ou seja, no sentido como quer dizer, oxalá que vós fareis isso. Mas não há aqui uma linguagem que parece uma linguagem que obriga. Força. Que força. Porquê? Porque ele estava em plena sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo não força ninguém. Deus não força ninguém. Então reparem, isto é uma lição fantástica que nós retiramos daqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, não apenas nós devemos estar em sintonia com Deus, mas devemos estar também em sintonia com a sua Igreja, naquilo que a Igreja explana de forma que é consensual. Porque eu não consigo compreender como é que às vezes há pessoas que dizem, ah, a Igreja faz isto, a Igreja faz aquilo. Se eu digo, mas desde quando é que a Igreja faz isto? E então, quando eu vou analisar em detalhe o que é que eu vejo? Que há uma pessoa dentro da Igreja que faz isto, ou que há um conjunto de pessoas dentro da Igreja que faz aquilo. Mas esse conjunto de pessoas podem fazer essa coisa de errado. Não são representativos de toda a Igreja. Quando eu falo da Igreja, estou a falar da Igreja que chegou a consensos gerais. E, portanto, são esses consensos que me dão a alegria, como deu aqui a alegria no tempo da Igreja primitiva, chegou-se a um consenso. E, portanto, eles estavam em sintonia com Deus, mas estavam em sintonia também com a Igreja. Esta é uma lição de... E o que é que resultou a partir daqui? A Igreja foi fortalecida. E cresceu cada vez mais. E cresceu cada vez mais. Exatamente. É uma lição que devemos perceber como funcionar em coletivo. Exatamente. E quando funcionamos em coletivo... Permite-me dizer isto, Filipe. A unidade da Igreja é uma doutrina bíblica. Portanto, esta ideia de que eu posso funcionar independentemente, à parte da Igreja, não tem apoio bíblico. Portanto, Jesus foi claro naquela oração que nós conhecemos como oração sacerdotal, a orar ao Pai, porquê? Pela unidade dos seus discípulos, pela união. É claro que esta união, sabemos muito bem, tem que ser feita na palavra. Porque Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E só posteriormente, isto aparece no versículo 17, só posteriormente no versículo 21 é que ele faz que todos sejam um, como nós somos um, eu e tu, que eles sejam um entre eles. Portanto, essa unidade só pode existir na plataforma da verdade, mas tem que existir a unidade. Com certeza. Portanto, eu não posso trabalhar fora da unidade. Aliás, Deus deixou-me quatro mandamentos para me ensinar como é que eu me relaciono com ele e deixou-me seis para eu me relacionar com o meu próximo. Exatamente. Portanto, se eu me afasto do corpo da Igreja, eu estou a dizer que aqueles seis estão lá a mais, que não precisam para nada. Só preciso-me relacionar com o meu Deus. Mas, pastor, como eu estava a dizer, o facto da Igreja ter prosperado e ter-se seguido com mais força é um bom incentivo para nós aprendermos. Ninguém perde a sua individualidade por fazer parte de um coletivo. É verdade. Mas quando é preciso fazer uma decisão coletiva, é o coletivo que se sobrepõe à posição individual. Exatamente. Muito bem. E assim é que a Igreja funciona, é assim que Deus pôs a Igreja a funcionar. Portanto, que seja este o nosso contributo para a Igreja funcionar e prosperar até o outro Olha, eu vou dizer em palavras muito, talvez muito terra a terra, aquilo que é o meu sentimento. Eu gosto de fazer valer a minha opinião porque a minha consciência não é cativa de nenhum ser humano, é cativa de Deus. E, portanto, eu prezo muito a minha individualidade e, portanto, o meu relacionamento com Deus. E, portanto, agora, quando a Igreja no seu conjunto fala, o meu pensamento é, abaixas as orelhas que agora tens que aceitar a voz da... Mesmo que não esteja de acordo. Mesmo que não esteja de acordo. E já vimos, através de exemplos bíblicos que citámos, que às vezes a decisão da maioria até pode estar errada, fora da vontade de Deus, mas mesmo assim eu tenho que aceitar. Mas, na maioria das vezes, a decisão da maioria está certa. É, exatamente. Posterior, talvez possamos terminar com uma oração no estudo desta semana. Sim, senhora. Querido e bom pai, estás nos céus. Muito obrigado, senhor, por estes exemplos magníficos da história da tua Igreja primitiva que nos dão lições preciosíssimas para nós sabermos como vivermos hoje nesta Igreja que nós temos a plena certeza é a Igreja remanescente, é a Igreja final. Que, senhor, ao olharmos para o passado, nós possamos aprender lições para o presente e sabermos como nos devemos comportar. Ajuda-nos, senhora, a termos uma relação fortíssima contigo, através do estudo da tua palavra e através da oração. Mas, sobretudo, que nesse relacionamento nós possamos mais permitir que sejas tu a falar a nós através da tua palavra do que nós a falar a ti através da oração. Ó, senhora, ajuda-nos a ter a plena consciência que nós dependemos individualmente de ti, mas, por outro lado, a não rejeitar a importância da Igreja, a podermos saber viver em comunidade, em respeito uns para com os outros, em irmandade, em união e a não ter qualquer receio de colocar perante o escrutínio da Igreja aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos fazer. Ó, senhora, que ao termos o apoio da Igreja, possamos sentir-nos ainda mais encorajados, mais motivados para a missão que tu desejas que cada um de nós possa levar avante. Fortalece-nos pela fé em ti, pela fé na tua palavra, pela fé de que tu estás conduzindo não apenas pessoas individualmente, mas também um povo. E que nós possamos, Senhor, permanecer dentro desse povo e nunca trabalhar fora desse povo e muito menos contra esse povo. Ajuda-nos a fazer parte da tua Igreja e a trabalharmos dentro da tua Igreja, com a tua Igreja, para o bem daqueles que ainda não estão dentro desta Igreja. Te pedimos tudo e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo da Igreja da Escola Sabatina. Até mais.